Até tentativa do giro, deu certo, olha o Tamaté chegando, nada feito Sheldon tentava ali, olha o contra-ataque Blumenau, pode pintar o primeiro GOOOOOOOL Do Blumenau Diogo Abrindo o placar com quase 10 minutos jogados No contra-ataque, Diogo dominou, trouxe pra Canhota, bateu, estupou a rede Diogo faz 1 para o Blumenau, 0 para o Tamaté, Diogo E mais uma vez, Jota Amaral, o Tamaté peca na sua maior falha na liga Esses contra-ataques Passa a Mani e tá na bola Ele contra o goleiro Nico Passa a Mani e pode ampliar o placar aqui no ginásio do César em Blumenau Vem Passa a Mani GOOOOOOOL Do Blumenau Passa a Mani No tiro direto, tiro livre, ele não perdoou Bola no cantinho De novo pra você De novo pra você Pra fazer 2 para o Blumenau 0 para a equipe do Tamaté Passa a Mani E é o sexto gol do Passa a Mani na liga nacional Ele que é o artilheiro de Blumenau Amplia o placar para 2 a 0 Falta bem cobrada Aquela falta que vai Interagindo conosco Muito obrigado pela audiência Grande audiência na noite Desta sexta-feira Olha a troca de passes Belo gol GOOOOOOOL Do Taubaté Que tabelinha bonita Lelê pra Tassayev De novo pra Lelê Pro gol Olha aí que tabelinha linda Marcação ficou na saudade Lelê 2 para a equipe do Blumenau 1 para o Taubaté Lelê Lelê E eu chamo a atenção